Música Queridos irmãs, queridas irmãs, na liturgia deste domingo, especialmente através do Evangelho, nós somos convidados pela igreja a entrarmos mais profundamente neste mistério de Deus que se revela a cada um de nós. O amor de Deus deseja entrar nas nossas vidas. Se nós pegarmos os Evangelhos dos últimos quatro domingos, nós vamos ver que o coração de Deus se abre a nós. Somos convidados a entrarmos neste coração e a aprendermos com Deus a amar como Ele ama. Existe um pano de fundo neste Evangelho de hoje, onde nós ouvimos outros trechos dos Evangelhos, seja do Evangelho segundo Mateus, que é o que nós lemos neste ano litúrgico, ou até mesmo outros Evangelhos que dizem o seguinte, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Nós poderíamos dizer a partir destes textos, amem como o vosso Pai ama. Esta palavra como é extremamente importante, porque nós vamos ler neste domingo uma parábola. A parábola, temos vários títulos para esta parábola. Seja a parábola dos operários da décima primeira hora, ou a parábola do Senhor da vinha. Podemos dar vários títulos, mas o que é importante aqui é este amar como Deus ama. Esta parábola vai fazer com que fique cada vez mais evidente o amor de Deus. Entremos então nesta parábola e tentemos trazer alguns dos elementos que ela manifesta. Primeiramente, nós temos este Senhor da vinha, que deseja contratar operários para a sua vinha. A jornada de trabalho naquela época consistia em 12 horas. E aí, logo na primeira hora, por volta das 6 horas da manhã, ele vai contratar alguns operários e ele faz um acordo. O que ele diz? Ele diz que ele vai pagar aquilo que é justo para estes operários, um denário para uma jornada de trabalho. Porém, ele continua saindo em outras horas e ele vai contratando os seus operários e eis que ele contrata alguns operários na décima primeira hora. Isto significava que eles iriam trabalhar somente uma hora. No momento de pagar, ele começa pelos últimos e ele vai até os primeiros e ele começa pagando um denário para estes que trabalharam apenas uma hora. E nós vamos vendo que um certo suspense se cria e até uma expectativa no leitor, achando que como ele pagou um denário para aqueles que trabalharam apenas uma hora, para os que trabalharam 12 horas, talvez ele pagaria um pouco mais. E nós vemos que ele cumpre a sua palavra, ele cumpre o seu acordo. Porém, nós vemos que estes operários da primeira hora, eles murmuram, eles reclamam, porque eles dizem o seguinte, estes que chegaram por último só trabalharam uma hora e tu os tratas como a nós, tu os igualas a nós. Nós trabalhamos o dia inteiro, suportamos o peso do dia e do calor intenso. E aqui nós vemos justamente aquilo que não teria como o Senhor da vinha dizer, meu amigo, não estou te prejudicando, não fizeste contrato comigo à base de uma moeda de prata, um denário, toma o que é teu e vá embora. Dizendo em outras palavras, a justiça foi cumprida. Um acordo de um denário para uma jornada de trabalho foi cumprido e é o que foi dado. Então aqui nós vemos que a justiça se cumpre. Porém, esta justiça se cumpriu de forma, digamos, abundante para com todos aqueles que foram contratados, sejam os que foram contratados na primeira hora ou aqueles que chegaram na décima primeira hora. E aqui nós vemos este coração de Deus que deseja amar a todos, seja aqueles que acabaram de chegar ou aqueles que chegaram antes. E nós vemos esta bondade, esta bondade de Deus que se manifesta e que se revela a nós. O Senhor da vinha termina o seu diálogo dizendo, não me é lícito, não me é permitido, eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu. Ou então o teu olho é mau porque eu sou bom. Algumas traduções vão dizer, o teu olho é invejoso porque eu sou bom. Então esta bondade de Deus que deseja se manifestar com todos, não fazendo conta de uma justiça quantitativa ou financeira, mercantilista, utilitarista e tantas outras coisas que nós possamos dar, adjetivos que nós possamos dar à nossa justiça humana que não bate, não é compatível com a justiça divina. É preciso que nós entendamos que a justiça divina e que é revelada na palavra de Deus, é uma justiça plena, que é abundante e que deseja ir além do dom, deseja ir além daquilo que muitas vezes, na nossa lógica, na nossa justiça, nós possamos estabelecer e queiramos que aquilo aconteça. É a justiça da misericórdia, é a justiça da bondade, onde não importa se houveram primeiros ou últimos, todos são amados abundantemente, todos recebem esta plenitude da vida divina. E assim é no reino de Deus, assim é na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma que Deus age, nós somos convidados a entrar nesta lógica, a entrarmos nesta forma de Deus ser, para amarmos assim, para sermos bons assim. Deus espera que nós sejamos o rosto desta bondade sem limites, que nós sejamos o rosto deste amor sem limites, que Deus nos dê esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.